Então, última batalha da primeira fase, vem geral, vem, isso aí, pô, isso aí, pô, isso aí, pô, mas isso é roda culturão, é batalha do time, o que vocês querem ver? Mas isso é roda culturão, é batalha do time, o que vocês querem ver? Aí, satisfação, pode vim, pá, tá ligado que eu chego aqui pra improvisar, olha só, moleque, se ligar no improvisar, eu sou o Barcelona, informações, cara, fiquem atletas do Barça, Ah, pique atletas do Barça, cê é tão merda que só veio com a camisa pra poder mandar decorada, só pega a visão, mano, aqui tu não se mete, pode vir de Barcelona, eu tô pique CR7 CR7 o quê? Se liga que eu vou te dizer, tão merda como você tá, tá tipo o GRD, o bagulho é muito louco, olha lá o seu PR, você aqui deve tá o pique GDR Ah, pique GDR, porra, nós é gangstar, não tenta bater de frente, eu vou te amassar, cê tenta bater de frente, pode até tentar, O máximo que cê chegou de um crime foi jogando GTA, ah, jogando GTA, se liga, rap tá compromisso, Marcosão lá do Pira, hoje tá pagando de bandido E o bagulho é louco, deixa eu te falar, Marcosão do Pira, eu que dominava porra do GTA, ah, tá tentando se achar, vida não é filme, eu faço meu freestyle E por menor poder criar a vida fora do crime, pega a visão que eu possa até embolar, e cantando música de amorzinho, que papo reto tu vai dar Vai tomá-lo com palá, se liga, rap é compromisso, eu falo de amor mesmo, porque eu vivo é disso, eu tenho amor de família, amor pelo rap, você não fala de amor, foda-se seu moleque Agora mano, eu te derrubo do pódio, tem que entender que eu sou tipo cloutira, me alimento de ódio, aí, pega a visão que eu rimo até amanhã Posso prever suas batalhas, que eu topei que xaringá, topei que xaringá, se liga, eu rimo até amanhã Hoje eu vou te matar, hoje que eu desperto o renengão, o bagulho é do túmulo, se liga pra você Hoje eu te voto no genjuto, tu vai se fuder, tá ligado? Eu rimo até segunda, para a dica, ô, você é raposa com nove pica na bunda Segundo rende, é um minuto e meio, que luz começa Vem gerató, Naruto, vem Aém, eu tô tão quilão pra mim, você é otário A cara de saiu do sistema carcelário, tem feio pra caralho MC Drill picado pela bunda na cola do Noshimaru Aé, aé, saí do sistema carcelário, olha só porque você é muito lario Agora você só provou que é um demente, sistema carcelário do ser humano é a própria mente Olha só, você não vai sair ilesa Isso é desculpa pra você, mano, que é mente presa Só pega a visão, enquanto eu verso um só Minha mente se expande ao universo Eu antigamente era preso, eu me libertei, eu vou te dizer Ideologia você precisa, igual o Cazuza pra poder viver E o bagulho é louco, se ligar, vou te falar Arruma uma ideologia pra você tentar me ganhar Você tem que entender ideologia pra ganhar Eu não preciso de uma pra viver, aqui preciso pra matar Aí pega a visão, ou até sobreviver, não mata ou morre E ou não corre, você não vai prevalecer Olha só, moleque, vá pro inferno Eu vou viver um milênio, você precisa pra matar Só que no rap eu sou eterno E o bagulho é muito louco, se ligar, vá pro inferno Hoje eu te mato, hoje você veste terno Eu já até me eternizei, se você não entendeu Mano, aqui eu tô, pique sensei Só pega a visão, cê da falha Cê não entendeu, eu me eternizei, onde tu começa uma batalha Onde começa uma batalha, olha só com você a folha Você setorizou, toma no dedo, tudo junto, não tendo a folha E o bagulho é louco, eu vou falar pra tu junto, só o dedo a folha E o meu dedo foi no teu cu É, papo de viado, vai tomar no cu Só que, só vem querendo falar de cu Se você não gostou, mano, vai tomar no cu Se não gostou, pega o teu cu e enfia o navigo azul Aí moleque, você é muito babaca Se ligar agora, porque a rima aqui é a maior desgraça Se ligar no papo que eu vou te falar Você é o mais otário e o viadinho no mutuá